Salve, salve, seja muito bem-vindo. Estamos aqui no Papo QAP, hoje Papo QAP número 8 com nosso amigo Douglas. Douglas Gillette. Rapaz, eu não quis arriscar falar esse nome. Falou certo, Douglas? Falou certíssimo. Douglas, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite de participar aqui com vocês do Papo QAP. Porque será uma grande honra, né? Honra para nós. Com vocês aqui, grandes nomes da segurança privada aqui no Estado. É um monstro da segurança privada, grande Douglas. Professor Douglas, né? Professor do IESH também, esse cara faz mil coisas. Ele é cara bom, cara. Formador, exemplo aí. Obrigado. Douglas, primeira pergunta é um oferecimento do IESH, Instituto Edilão Soares de Segurança Privada. Você que está querendo se especializar, fazer curso de especialização, não deixe de entrar nos links que estão aqui na descrição. Também tem um treinamento gratuito que eu deixei para você aqui, como conseguir a sua vaga de emprego de forma muito mais rápida. É um treinamento que você não vai pagar nada por ele e no final você ainda aprende a fazer um currículo de qualidade. Douglas, quem é o Douglas? Bom, Douglas é um trabalhador da área de segurança privada, pai de uma filha de 23 anos, formanda em Direito, esposo da Elaine, filho da dona Celsa e do seu Celso, né? Que já não está aqui conosco. E um entusiasta da área de segurança, né? Da área de tecnologia também. Show de bola. Estamos aí para somar nessa área e aprender cada dia, né? Você é capixaba, Douglas? Nascido e criado aqui? Nascido em Nova Venecia e criado aqui em Vitória, né? 42 anos. Algumas copas do mundo aí, igual o meu amigo Rogério. Como é que você veio parar aqui na Grande Vitória? Então, meu pai, ele veio do interior, é a família descendente de alemães, né? Então, ele veio do interior de Santa Maria de Itibá, os pais dele e meus avós fundaram residência na região da Ilha de Santa Maria ali. E ele foi trabalhar na vida noturna ali, em casa de show, ele foi discotecário, chefe de cozinha. Massa. Chefe de bar, né? Trabalhar com eventos, né? Isso. Trabalhou nas casas mais importantes de Vitória na época, né? Aí daí que veio o DJ, DJ Doug, veio daí do seu pai? Tempos depois, sim. Mas você chegou a acompanhar ele e aí você começou a trabalhar com isso ou você, depois de um tempo que você... Cresci vendo ele mexendo com isso, né? E a criança já viu, né? Ela vai se espelhando ali no pai. Vai se espelhando. E aí fotos, né? Da época, nos clubes que ele trabalhou, eram os clubes mais famosos de Vitória, aquela Smoke Island, né? Ali na Ilha da Fumaça. Ilha da Fumaça. Tem aquele restaurante ali também. Tá lá até hoje a estrutura, né? Você passa ali, tá ali. Aí eu vi a foto dele com a Xuxa, com o Pelé. Que massa, cara. Com vários artistas, Lobão, aqueles caras da época, né? Sim. Titãs, Biquini Cavadão, esses caras todos passaram por ali. E aí era legal. Vi aquilo ali e foi eu e meu irmão mais velho. Montamos o nosso sisteminha de som também, que ele tinha o dele e não podia mexer, né? Aí meu irmão montamos a nossa equipe de som. Seu pai não deixava mexer, não? Não, não. Tá certo. Tudo muito caro também, né? Não, é. Ele tinha uma mega aparelhagem em casa. Eu lembro que quando era criança, morava ali na Ilha de Santa Maria, não. Baixada de Bela Vista. Aí ele tinha uma torre com um megafone. Aí ele chamava, ele ficava passando música ali pra comunidade. Que massa, cara. Tipo a rádio dele ali. Aí do nada ele chamava, ô Douglas William, vem pra casa. Caraca, ele fazia um negócio profissional, daqui a pouquinho já ficava meio caseiro, né? Não, ele ficava chamando ali. Aí falava lá, signal som, aí passando música. Massa. E tinha patrocínio aí, né? Nada. No bairro lá, era só o prazer. Era no sangue e na raça, né? Então toda festa, final de ano, ele inventava alguma coisa. Montava discotecazinha aí, o pessoal ia pra lá. Pô, bacana. Eu não sabia dessa relação que veio do seu pai, né? Bacana pra caramba. E como é que você foi parar na segurança privada? Então foi em função da noite, do DJ. Trabalhando como DJ, vendo a segurança rolando. E aí chegou uma época que o pessoal, quando não tinha festa pra tocar, o pessoal recrutava muito os caras de estatura alta, né? Pra fazer segurança nos eventos. Terno, tal. É, aí tinha as festas, né? As boates. Aí eu ia lá também. Quando eu não tava tocando, era fazendo segurança. E aí tinha aquele bloco pica-pau, né? Pessoal lá da Mamute, segurança, do Falcão. Aí eu fui lá fazer segurança. O pau quebrava de quina nessa época aí, né? Eu tenho algumas cicatrizes de supercílio na cabeça daquela época. São marcas de combate, né? Leão todo ferido ali. Rapaz, eu lembro que a gente jogava futebol na rua, né? Na rua mesmo. E aí os caras contando história lá de segurança que eles fizeram. Aí tudo feliz que quebraram o pão lá. O troféu era um porradeiro. Não tinha como, cara. Sempre sobrava uma. O troféu era chegar todo marcado e comentando e tal. E principalmente nas festas de carnaval fora de época, né? Nas micaretas, que chega um momento, os caras da corda não aguentam, a corda vem arrastando e a segurança ali, o pessoal da patrulha que segurava o pessoal para não invadir o interno do bloco, que é o pessoal que estava usando o abadá. É. E quando era ali no Vital, que antes de entrar no corredor da folia, que a corda não aguentava e baixava ali... A poesia da pipoca vinha e nós formamos um cordão humano ali para segurar. E era na pancada. Rapaz, e... Acetete, igual do show. Eles contando a história lá e eu comecei a ficar empolgado. Quase que eu entrei na segurança por esse lado aí. Eu só não fui porque eu não consegui encontrar um terno para mim poder trabalhar. E eles contavam a maior vantagem, cara. Que eles quebraram... A alegria deles era quebrar o playboy. E, cara, eu achei interessante que tem um youtuber muito famoso, cara. Eu não lembro o nome dele, mas eu assisto o vídeo dele direto, que eu sou ruim para gravar nome. E ele era segurança, eu não sabia, cara. E ele fez segurança de atrizes e atores famosos que vieram de fora para cá. E ele falou que era o contrário. A alegria dele era quebrar o segurança na porrada. E o cara lutou MMA. Cara, eu ouvi falar... Eu acho que é aquele cara que controlou a fila, que o ator chegou lá na fila e quis botar a banca e furar a fila. Esse, ele deu um soco na cara, deu um tapa na cara da Dona Bela. Ele conta isso no podcast. Nessa área noturna, eu trabalhei 11 anos fazendo segurança em eventos. É, meu amigo. Então, quantos bloco pica-pau, aí fui no GV Folia, Sanatório Geral, fazendo segurança. E, às vezes, eram escolhidos os melhores patrulheiros para acompanhar, tipo, a Ivete Sangalo, na equipe do Mamute. Aí era escoltar a vã da Ivete Sangalo quando ela entrava no hotel Porto do Sol. E dali para cá não tinha trânsito. Então, levava uma equipe para ali e ficava esperando. Quando a vã dela chegava, ia um cordão humano correndo do lado da vã até chegar no trio. E ali, meu amigo, você tomava pancada. Isso aí despertou, iniciou a sua carreira na segurança privada. E ali, eu via aquilo ali, eu gostava do status de ser segurança. Não pela violência, que eu era um cara... Eu tinha uma visão profissional do negócio. E como eu estava também envolvido com sonorização no evento, então, vira e mexe, eu via aqueles caras bagunceiros ali, eu encontrava com eles em boate. Tinha seus dois amores ali, né? É, exato. E eu fui buscar o profissionalismo. Fui fazer o curso de vigilante. Para profissionalismo. Naquela época nem exigia, né? É, não. Eu gostava de... Que ano foi isso, Douglas? Que você deu o primeiro passo aí de... Cara, do ano 2000 já... Ano 2000 você já fazia segurança, né? Já fazia segurança. É pré-histórico, né? Foram 11 anos ali trabalhando direto. E de forma formal, como é que foi o pulo da informalidade para formalidade? Então, teve uma história triste, né? Eu fiz o curso de vigilante querendo ser escolta o carro forte. Eu era fanático por ser mais operacional. E aí, eu fiz o curso de vigilância por força familiar, né? Profissionalizar. E como essa área de evento não era uma área... Carteira assinada, CLT... Não trazia uma estabilidade, né? Não tinha estabilidade. Então, viajava, pegava uma alta temporada e você chegava com a grana. Mas depois passava uma dificuldade. E aí, a esposa cobrava, né? E ficava também a cargo dela, aqueles altos e baixos. Sempre estava dependendo de alguém. E aí, não, faz o curso de vigilante porque estava recrutando e tal. Tem a estabilidade, né? Aí eu fui lá em 2005, fiz o curso de vigilante. E fui entrar no mercado para correr atrás ali para brigar por uma vaga, né? E realmente, naquela época, eu estava pegando um vigilante lá. Só que eu tentei, participei de um processo na Centúria, né? E lá tinha um TAF, né? Fiz um TAF, aquele negócio todo, uma prova. Há uma semana lá. Hoje em dia não existe isso. Não. Fizer aquilo ali, reprova geral, né? Sem falar das causas judiciais. Se não é um problemão, vai à imprensa lá. Vai, vai. Então, ali, eu lembro, tinha um TAF ali em volta ali daquele quarteirão, onde era a empresa ali e tal. E aí, chegou um passeio. Ia trabalhar a DC50, acho que era na Fale. Eu lembro do posto. Eu ia de transporte, tudinho, a farda. Tinha que colar o brasão da empresa, né? O petzinho. O pet era costurado. Tinha que levar. E eu, pô, indo para casa, aquele mansacola na mão. Tinha tudo uma ritualística ali. Um sorriso lá da areia. Esse pet. Não, já com o uniforme e tal. Aí, beleza. Aí, cara, uma situação sim do destino, né? Destino não, né? Deus, né? Deus molda. Sim, sem dúvida. Desenha o nosso caminho. Fala, meu amigo, né? Não vai ser aí. Quando chegou lá, o gerente operacional me chama. Vem cá. Você nunca trabalhou realmente em lugar nenhum. É porque está aqui na entrevista que você nunca trabalhou. Mas sim, era... Na bucha. Pressão, né? Não tinha. Porque ele... Aí, eu vou contar por quê. Eu, não, nunca trabalhei, não. Você é o meu primeiro emprego de carteira assinada. Não, você está mentindo. Não, não estou mentindo. Eu nunca trabalhei. Não, por que está faltando uma página aqui na sua... Mas eu sou a CTPS. Como? Não está faltando? Não, tal. Está fora. E estava faltando mesmo? Estava faltando. Alguém rasgou. A filhotinha, né? Era pequenininha. Ah, sim. Ficou, foi. Ficou lá. Justamente uma página ali. Aí ficou como se você estivesse querendo omitir uma informação. Omitiu uma informação. Aí a empresa não me recrutou. E nessa época as coisas eram muito burocráticas, né? Não tinha como olhar sistema, nada disso. Não tinha nada disso. Manual, né? Manual. Hoje a CTPS é online, né, cara? Aplicativo, né? Digital, aplicativo. Então, acabou ali o sonho. Para ele, você estava ocultando informação ali. Meu amigo, sabe o que é você perder... Igual perder um parente. Nossa. Foi eu. Eu saí de lá, um cara destruído, chorando no desespero. Peguei um transcoalsão lotado. Fui embora, assim, arrasado dentro do ano. Assim, eu não queria ir para casa. O que eu vou falar quando chegar em casa? Exatamente. Falar o que em casa? Imagina. Por que você perdeu a vaga? Ah, você não quis. Enfim, era um... Quando eu cheguei em casa, que eu contei, ficou tipo uma bomba também. Porque o primeiro emprego, a gente fica tão emocionado, né, cara? Fique na área. Farda. Testei a farda. O negócio estava... Entendeu? Eu lembrei a minha mãe costureira. Nem dormiu direito, né? É. Estava todo empolgado. Eu sempre falo, cara. Eu experimentei. Até falei no seu podcast lá, né? Eu experimentei meu uniforme uma porrada de vezes, cara. Sim. Antes de ir em casa. Todo mundo chegava, meu irmão chegava. Você viu, olha que uniforme é que ele botava para ele olhar. Aí, de repente, alguém vai para o seu tapete aí. É. Engraçado, né? Eu queria tanto trabalhar na garra, que era na mesma rua ali, né? Eu via aquela farda preta. Tinha a garra naquela época. Ela era top número um em escolta, né? Então, sempre via movimentando ali a operação da garra. Sim. E eu fazendo o taf ali, eu falei, eu vou entrar naquela empresa e tal. Nem imaginava que... E aí, lá na cintura, deu errado. E, cara, foi tão... Você pegava dinheiro emprestado para ir lá fazer o processo, todo dia, refeição. Às vezes, nem comia, porque era uma época difícil. Muito difícil. Muito difícil. Sim. Passagem, refeição. E aí, tirar todas as xerox daquela papelada todinha, que a exigência lá era uma empresa padrão ISO. Então, tinha uma exigência de documento e tudo, a cópia autenticada. Quando eu vi que não ia ter coma, eu voltei lá no outro dia, implorar para saber, para mostrar que a Folha, não sei o quê, mas não quiseram saber. E eu fui até lá na... Tirei uma nova CTPS, fui na Polícia Federal, consegui o carimbo do DRT, o carimbo lá, né? Voltei lá, mostrei lá, esperei o dono. Fiquei uma semana indo lá. Aí, o dono foi entrando, parei o cara, já estava quase sendo preso. Aí, ele, não, processo interno, inclusive também o posto que você ia trabalhar não vai ter mais, tá, né? Sim, para cortar a ideia ali, né? É, eu falei, não, tudo bem, tem um carimbo da documentação todinha. Aí, foram lá dentro, eu lá fora igual um criminoso, né? Antes, eu estava lá dentro, participei, mas depois estava igual um criminoso, não podia nem entrar. Aí, chegou lá uma pessoa do RH, me deu uma papelada. Aí, eu falei, aqui acabou. Aí, fui cuidar da minha vida, esqueci da área de vigilância. Curso venceu e tal. Continuei na área de eventos. Belo dia, o telefone toca. Gerente operacional em exercício lá da garra. Marcos. Ah, doze, você mora em tal lugar? Mora e tal. Estou composto para você. Falei, mas meu curso está vencido. Ele, ah, tal. Você faz a reciclagem? Não paga, não. Segura a vaga. Tudo que eu queria ouvir. Caramba. Não, faço a reciclagem. Liguei. Vai ter uma hora. Não, eu quero. Aquela correria. Pega dinheiro emprestado. Sai na correria, junta documento. Vai lá, lá para essa TPS. Galera de hoje não sabe nem o que é isso, né, cara? Não sabe. Ir em fórum, tirar a certidão negativa. E ali, em Vitória, ali naquele... Tipo um caíque, sei lá, que tem ali que você tira a mão de documentação. Sim. E aí, pinha ali, esperar a fila e tal. Aí, tirar a documentação, fazer a reciclagem. Pagar a reciclagem e fazer ali. A formação lá já era difícil, né? CTPS. Sim. Tinha um TAF também, que eu lembro. Era o Tenente Sobrinho. Xerifada lá e gritaria, correria. Gritaria, militar. Bomba. É, tiro para alto. A formação falava que a nossa função era para militar. Então, eu saí de lá, caveira. E o Tenente Sobrinho chegou um dia, Mestre Borges, com a equipe em formação para fazer Educação Física, né? Aula de Defesa Pessoal. Estava um dia chuvoso, todo mundo de formação ali embaixo. O Tenente Sobrinho chegou, pediu o Mestre Borges para assumir a galera. Aí, começou o encerrado, a oração do desconhecido. Ainda bem que eu era alto. Estava em forma, né? Mas era um dos últimos. Porque, para aguentar, o bracinho ficava tremendo ali. A oração do desconhecido, meu amigo. Rapaz, eu lembro que eu fiz a reciclagem lá. E vigilante fica dois anos, pô, se parar, depois vai fazer reciclagem, rapaz. Eu pensei que isso ia pegar leve, pegou pesado. O Mestre Borges fez a gente correr de lá do CTPS até na rodoviária. E chegou na rodoviária, tomou exercício, rolamento, pulava. Aí, chegou no outro dia, cara. Ia descer as escadas devagar, porque a perna estava doendo. Aí, ele fez a fila lá embaixo e falou, pessoal, sei que vocês estão tudo aí doloridos. Hoje, a gente vai ficar aqui de boa. Não vão fazer nenhum tipo de atividade mais pesada. Aí, teve um cara lá e falou assim, ah, você quer correr? Então, todo mundo correr de novo lá para a rodoviária. Fomos correr de novo para a rodoviária, cara. E lá, de novo, rolamento e o pau quebrava. Não tinha moleza, não. E reciclagem, eu não passei por isso, não. Depois veio o Vezé. O Vezé era mais tranquilo. A formação era pesada. Mas na formação, Mestre Borges, desse dia da oração dos desconhecidos, todo mundo levantou ali, detalhe, camisinha por dentro, né? Calçadinhas, camisa branca, barba feita. Passava, igual a que eu passo a máquina hoje, não passava na hora. Mas mudou muito, né? Mudou. Aí, o sobrinho colocou a galera para fazer o taf dali até lá na rodoviária. Rapaz, ali a canela doía, hein? Ah, doía, cara. Doía. E parava, às vezes, vamos descansar, paga 10. Descansava, hein? Descansativo, né? Que fala, né? É, pagando 10, pula encerrado. Não, ele me deu uma reguada na aula lá da teórica de armamento lá. Aí, ele mandou apontar a arma para ele. Ele foi mostrar à turma que ele conseguia tirar a arma, né? Tomar a arma e dar a conada. Ele fez com vários alunos. E aí, quando ele veio, eu fiz a retenção aqui. Aí, ele subiu, ele andou no meu corpo, assim. Ele era baixinho, fininho, né? Mais bagninho. O cara foi, meu irmão. Ele foi e me deu uma reguada, cara. Como você hoje. Nossa, processo na escola. Ó, eu, quando eu fui fazer o curso, eu usava a barbicha, assim, né? Cavanhá. Cavanhá, que fala, né? Aí, o Tenente Pereira, Sargento... Não, Tenente Pereira. Capitão Pereira, já falecido. Ele falou, ó, você vai ter que fazer essa barba aí, cara. Não vai poder participar assim, não. Você já está aqui, ninguém te falou nada, não? Eu falei, não, ninguém falou nada. Beleza. Aí, deu o horário do almoço, fui almoçar, já voltei lá com a cara ali. Porque, cara, tinha uns quatro anos que eu não fazia aquele negócio. Aquela mancha branca, assim. É. Aí, parecia que tinha tomar leite moça. Aí, quando eu cheguei, ele... Rapaz, você... Não é pra você ter feito hoje, não, rapaz. Podia ter feito amanhã. Podia ter deixado o bigode. Eu falei, pô, vou deixar o bigode, né, cara? Cara, e... Ó, você ganhou dois pontos agora. Anota aí. Dois pontos pra ele ali. Meu, bosta do bigode. A escola de formação é legal. Sabe... Sabe o que aconteceu comigo? Eu tava fazendo a formação e o gerente operacional dessa empresa, a Garra, tava lá fazendo a reciclagem. Ele me deu o cartão. Ele falou, ó, quer o xerife tal? Tá aqui o cartão. E aí foi pro outro cara lá, tá aqui o cartão. Tá aqui o cartão. Quando vocês formaram, vocês procuram. Por quê? Postura, né? Comportamento, o cara que tinha atitude ali, ele perguntava. Então, a formação nessa época realmente formava, né? Hoje em dia, a gente não pode ser ríspido, nem falar alto, nem gritar com o aluno. E é tudo que o segurança passa, né? No posto de trabalho. Cara, hoje em dia tá chato, tudo tá chato. É, tá difícil. Você não pode falar nada. Cara, e eu falo, tem às vezes um cara manda pergunta pra mim, fala, hein, eu tô querendo fazer o cu de vigilante, mas tem que cortar o cabelo? Eu posso fazer com o cabelo? Rapaz, se fosse lá, ia tomar reguado, igual você tomou. Tomei. Então, hoje em dia, tá tudo mais... Ué, o tenente sobriu na prova prática de tiro, que tinha que ser fazer o tiro joelhado, deitado e tal, e nesse dia ele ia fazer uma demonstração de disparo pra um comandante que tava também com outra superior, da polícia que era lá no CFA, né? Sim. A prova de tiro era lá dentro da CFA. E aí vieram esse pessoal da PM, né, da alta chefia lá, e estavam ali, né? E ele tava, tipo assim, querendo mostrar serviço, assim, enfim. E aí tinha um cara que na hora dele fazer o tiro ajoelhado, o cara chegou, ele falou, por que você não tá ajoelhado, seu bisonho? Aí o cara levantou a mão, aí ele chegou perto e falou, não, eu não posso te ajoelhado. Aí ele falou no alto, mas por que você não pode te ajoelhado, seu merda? É o que é questão de religião, ou ele tinha um joelho quebrado? Não, não, aí o cara... Tinha a perna mecânica. O cara não queria falar alto, que tinha o joelho operado. Ah, tá. Ele, fala alto, criatura! Aí eu, lá do começo, tomar alta reguada, e eu ouvi ele falando, né? E eu dou ele pra repetir pra ele, que ele tava em pé, não tava ouvindo. Eu do lado ajoelhado ali, eu tentando olhar meu alvo, se tinha acertado, e o cara lá, eu... Pô, o cara tava do outro lado da fileira de tiro, não tava me vendo. Agora eu tô aqui com o cara do meu lado, eu tava pingando, cara. Lá um calor do caramba, né, cara? Ah. Aí o cara insistindo ali, eu falei, senhor, posso falar? Ele tá dizendo que ele tem um joelho machucado. Mas você machucou aonde? Não, senhor, eu operei. Levanta daí, criatura, deixa eu ver isso aí. Levantou o joelho do cara e não tinha a rótula, cara. Ele, não, rapaz, você não pode ser vigilante, não. Tial, meu amigo, desligou o cara do curso. Desligou o cara do curso. Essa época aí era tiro ou dó, né? Não era em dó, com ar-condicionado, não. No sol quente na muleira, o pau quebrando. Eu tenho a facular com a camisa todo, levantado. Ah, não, vai sujar minha casa. Não, desligou o cara do curso, o cara tinha cirurgia. Hoje, a empresa de vigilância, ela é obrigada a ter no quadro dela o vigilante PCD, o vigilante cego, o vigilante... Sim. Qualquer outro tipo de problema. E aí, dependendo, como porteiro, concordo, mas dependendo do vigilante, combate, fazer uma roda, como é que você vai ter que ter esse cara restrito? É, o cara tem que gozar de plenos condições físicas ali, né, cara? E faculdades mentais, né? Também. E na hora que você estava falando aí, rapaz, você falou que naquela época as coisas eram mais difíceis, que mais que pegava vigilante a laço, né? Me passou uma coisa na minha cabeça, cara. Realmente, tinha muito emprego naquela época, né? Que estamos falando ali de 2003 até 2008, por aí, 2007, que tinha um fundap aqui, né? Tinha muita escolta. Escolta interna fervida. Cara, eu lembro que tinha muito emprego, mas o poder de compra era muito menor, né? Você chegou a pensar nisso? Que tinha muito trabalho, porém o que você ganhava era pouco. Não, exato. E aí, para conquistar alguma coisa, eu tinha que fazer hora extra... Tinha que ter outra coisa. O mês quase todo. Praticamente todo. Então você entrou na vigilância, na formalidade, e não deixou de trabalhar no evento? Não, continuei. Continuou. Paralelo. Paralelo. Inclusive, até depois que eu não virei em supervisor, continuei fazendo... É tanto que eu... Tinha uma segurança lá, que ela era vigilante, aí saía do emprego e ia lá. Ela não acreditava. Ela falava, não, eu sou supervisor de segurança. Não é nada. Eu sou. E uma hora eu vou lá no seu poço fardado. Aí eu e o Mike Uniforme lá, muniz, belo dia de moto, terminando o plantão, né? Supervisão Vila Velha, Domingão. Falei, vamos ali na assembleia ali, que eu vou visitar uma guerreira ali. Aí para ele ir na assembleia, busa, subimos na calçada com a moto da garra. Ela veio, caramba, a Delta Oscar. Respeita a minha farda. Depois ela veio trabalhar na minha equipe aí, a Grazi. Ah, Grazi. Excelente profissional, a Grazi. Excelente. Grazi Denadai. Foi contemporânea minha de supervisão, pô. Foi supervisora. É operacional, né? É, sim, sem dúvida. E ela não sabia que você era a supervisora da garra? Não, eu ouvia falar, né? Eu contava os casos, ainda acreditava. E ela trabalhava com você na segurança também ou só ia no rock? Não, ela era a segurança da casa noturna que eu era de dia residente. E trabalhava na empresa de segurança também? Isso. Ah, legal. Às vezes eu chegava, né? Eu falava, ah, eu larguei o plantão agora ou amanhã estou de escala. Ela não acreditava, né? Falei, tudo bem. Hoje você mostra o Instagram. Não, está aqui, né? Porque na época eu não tinha. Não, não tinha. Hoje em dia, né, rapaz? Tudo você... Rapaz, outro dia eu estava pensando, cara. Eu estava lendo um livro aqui no meu aparelho e eu trabalhava 24 horas no meu posto. Eu assimilei e pensei, cara, como que seria muito mais fácil você tirar um plantãozinho 24 horas hoje com a tecnologia que tem hoje, né? Lógico que é proibido. Você não pode levar um tablet... É isso que eu ia falar. Mas... Né? O celular faz tudo que um tablet faz também. Então, cara, antigamente eu lembro que o supervisor passava na BR e eu trabalhava num posto aqui na BR-101 em frente. O supervisor passava. Aí... Telefone. Hein? O supervisor passou aqui agora. Ah, valeu, valeu, valeu. Aí um ligando pro outro. Aí, sabe, rapaz? Aquele supervisor, ele demorava umas duas horas, três horas pra voltar. Que ele ia lá na Civit. Lá na Civit tinha uma porrada de contrato. Era mesmo? E ficava indo... E os civit estavam tudo ligando pro outro. Hoje em dia ia ter um grupinho no WhatsApp. Civit é reto, o cara fazia assim, ó. Tum, tum. Tum, tum, tum. Aí entrava na rua e ia lá no fundo. Cara, e além dos contratos... Voltava e ia até o final e voltava. Tinha a Ronda VIP, né? Que você tinha que bater o... Quando o cara tava no final que tinha que voltar lá pra não sei pra onde, pra verificar, né? Cara, nessa época eu peguei... Eu peguei uma época ruim pra caramba. Douglas... Douglas... Você pegou a época do Alarme não, né? Sim. Cara, ou época ruim, cara. Porque eu gosto de sentar e fazer um planejamento. Eu vou passar aqui, aqui, aqui. No outro dia eu não vou passar pela mesma rota. Aí você criava todo um planejamento. Você tava lá na casa do Cachaprego. Hein? Tô com o Alarme lá atrás. Você tinha que voltar tudo de novo, cara. Era difícil. E tinha aquele Alarme que disparava direto. Sim, ninguém exorbe. Tinha uma casa ali em Vila Velha. Perto daquele Poço 7, né? Uma casa ali atrás. E aí, pô, já finalizando e tal, Poço 7 violou, ó. Barreira, não sei o quê. Mas entraram pra dentro. E naquela época andava com a PT na mão, né? Ostensivamente. Ostensivo. Era gostosa aquela época. Era uma época boa, né? Ralava, me jogava, mas... Ganhava pouco, mas era feliz. Era uma época boa. Hoje tá tudo muito difícil, muito chato. E aí, quando eu cheguei lá, cara, o Alarme tocando, aí eu vi uma movimentação no fundo. Aí eu falei, cara, pulando. Pulei o muro. Quando eu caía, veio uma doida lá. Era uma mulher, né? Uma moradora de rua, doida, usava de droga. Veio pra cima. Eu tentando, mandando parar. Aí eu vi que não ia ter como. Eu fui e empurrei com o pé, né? Vá, pô. Pra que caiu lá e saiu correndo. Aí tinha uma escadinha. Não sei se vocês já atenderam o Alarme ali. Vila Velha, Poço 7. Ah, eu até entendi. Aí coisas de Alarme... Alarme bichado lá, que o bichão de cima vendia lá. Aí subiu, cara, lá pra Caixa d'Água, aquela escadinha de serviço. E aí, meu irmão, deu bombeiro, deu polícia, deu tribuna lá. Eu falei, caramba, o pessoal viu, o moleque gritando lá de cima. E você saiu que hora do pantão? 10 horas da manhã, né? É, chega lá, vai passar o pantão, aquele negócio todo ali. Mas esses atendimentos de Alarme deixaram algumas sequelas. É o que fazia o sangue esquentar, vibrava com isso. Era coisa que agitava a gente. Hoje em dia, a gente vê pessoas evitando problema. Falando, não quero me envolver e tal. Profissional da área de segurança. E a gente tem que saber, hoje tem muitas coisas que facilitam a prevenção de risco, né? Os processos, os ambientes, né? Tecnologia e tudo. Mas, cara, como que era para você ali, durante o seu desenvolvimento profissional, vendo a galera lá na informalidade e você aqui tendo... Você aconselhava eles? Você orientava eles de alguma forma a estudar, fazer com os vigilantes? Sim, até mesmo porque teve aquela situação. Quando eu entrei na vigilância, eu comecei meu primeiro dia no posto. Foi um posto difícil. Demorou a efetivar nesse posto. Então, tinha várias escalas virando lá. Cheguei a trabalhar lá 36 horas no final de semana. E naquela pressão, né? 36 horas, cara. 36 horas. Supervisor indo, falando que iria visitar. E aí, querendo mostrar serviço. Vou voltar, hein? Não, aí vinha... Vinha o Eco Sierra lá, né? Não deixa eu te pegar dormindo, não. E o Eco Sierra, ele só vinha tentando te pegar. Ele quase que escalava o muro lá para... É. Mas eu era muito... Ô, Douglas. Eu me recusava a ser... Ser Muxiama. Mas e aí... Quando eu fiz o meu jornamento interno para mim, minha meta de vida, que eu cheguei e falei assim, cara, eu não vou ficar nesse posto aqui me ferrando, não. Eu vou ficar aqui um ano. Falava com a minha esposa. Vou ficar ali um ano. Se eu ver que tem como eu crescer na empresa, eu quero crescer. Eu quero ser o G6. Isso aí. Cara, coloquei na minha cabeça. É uma insatisfação positiva, né? É, eu não queria. Por isso que eu te perguntei, cara. Cara, sabe por quê? Você não se acomodou, não deu certo a primeira vez, você continuou batalhando, a oportunidade apareceu, você estava preparado, né? Na verdade, você correu atrás para fazer a reciclagem, né? Ganhou o posto lá, deu certo para você, não deixou de trabalhar na área de evento, continuou tocando barco, porque não era fácil, não dava para você também abandonar, por causa do salário daquela época, as coisas eram muito difíceis, você precisava de uma segurança financeira, mas você também precisava do evento. E aí, você é um cara, que a gente estava até comentando, um case de sucesso. Um cara que tem essa inquietude, mas não é ganância, é querer crescer mesmo. E aí, a pessoa, pô, mas um ano, tem cara aí que é vigilante, 10 anos, 20 anos, igual tinha na empresa, e aí, eu sempre falava, não, mas eu vou, o que eu preciso fazer? Pô, já tinha vigilante, escolta, curso de serviço, curso de supervisão, fiz tudo que tinha alcance para aquela época, hoje o cara tem um leque de oportunidade. Sim. Informática, curso à distância, faculdade, curso extracurricular, enfim, o que tinha de alcance presencial naquela época. Internet, para fazer pesquisa. É, não tinha nem computador, na verdade tinha. E aí, apareceu um... O acesso que era difícil. Um concurso interno dentro da empresa para ser supervisor. E aí, o meu supervisor da Biscala, Mike Uniforme, chegou lá e falou, rapaz, o pessoal votou lá, eu coloquei o seu nome. E eu falei, tá, mas o critério aqui pede um tempo de casa, de experiência, não, mas sua operacionalidade pesou aí, já tinha seis vezes de empresa, né? Era difícil, era um lixão, CTRVV de Vila Velha, fazer o controle de acesso das carretas, a carreta xingava ali, pingando um... Eu fui lá, não tinha estrutura nenhuma, o percurso até chegar no posto, era poeira ou era lama? Não, você tentava ir arrumadinho, chegava lá todo cagado, e aí, um outro lance, eu tinha a renite grave, meu amigo, lá era uma poeira, e espirrando, vivia tomando remédio para não chegar, e outra coisa, eu tinha toque, um coturno, meu coturno tinha que estar brilhando, a farda tinha que estar limpa, então toda hora eu pegava uma escovinha, molhava lá na torneira, passava para tirar a poeira, a cor da farda, porque a farda era preta mesmo, e aí molhava lá em frente à guarita, até que o dono lá gostava, pô, molhou, molha minhas plantas, aí tinha vigilante e não gostava, você molhava para baixar poeira, poeira, meu amigo, poeira, e aí, fiz o processo lá, né? você é um case de sucesso, realmente, a gente está conversando sobre isso, antes de você chegar, a gente está fazendo o debrief ali, antes para bater esse papo aqui, a gente está conversando, o Douglas, ele é um case de sucesso, cara que, eu não conhecia a sua história anterior, mas começou como vigilante, eu acompanhei, que a gente conhecia só pelo rádio, né? Eu lembro que eu contei com você na escolta, eu estava, tinha saído da supervisão, foi aquela transição, sai da supervisão, volto para a escolta, para a vigilante, você entra como G5, a gente bateu um papo ali, talvez você nem vai lembrar, mas eu estava indo pegar uma missão de escolta, enquanto eu estava esperando ali, a gente estava batendo papo, aí eu falei, você é quem, cara? Eu sou o Delta Oscar, eu falei, cara, esse cara é bom, eu já conhecia, esse cara é bom, não do, da supervisão, mas da operacionalidade, do feedback que as pessoas davam de você, e aí, cara, você já foi usado muitas vezes de exemplo aqui no podcast, já usei você de exemplo, a sua história, e até mesmo para os meus alunos, por quê? Eu lembro muito bem, que na empresa que a gente trabalhava, tinha mudado um procedimento, que para ser promovido a coordenador, tinha que ter curso superior, e os caras estavam injuriados lá, porque eles não iam poder ser promovidos, e eu vi o seu exemplo, eu falei, cara, enquanto os caras estão brigando aqui, o Douglas, estava se lamentando, já estava estudando, já estava correndo atrás, já estava estudando há muito tempo, ou seja, eles não estavam se preparando para as oportunidades, Douglas, já estava se preparando para as oportunidades, as oportunidades chegaram, chegaram, e você estava preparado, você, como que chegou a essa fase, de você falar assim, cara, eu tenho que estudar, eu vou estudar, eu tenho certeza, que não foi porque alguém falou isso tudo, que eu vou te dar um caso, você já estava pensando lá atrás, eu tenho certeza, que não foi isso, como é que foi? Você vai percebendo em volta, e você vai vendo os caras, que estão chegando em algum lugar, então, tem aquele caso raro, do cara que foi indicado, sempre tem, para mim é um caso raro, para mim também, exceção, e quando você vai pesquisar, aquele cara que está lá na ponta, e você vai ver, pô, que cara ralou, aí você vai pesquisar, vai conversar com a família, com um amigo, ou algum outro, salvo os invejosos, que vão falar mal do cara, o cara foi dedicado, o cara corre atrás, e também a movimentação do mercado, então, eu reparava, as pessoas, que eu queria me espelhar, e o mercado, você modelava as pessoas, então, os contratos, que eu estava tomando conta, já começavam a exigir, o próprio vigilante, já estava começando, a mudar o mindset dele, já começava a fazer perguntas, daquilo que, eu era obrigado a dar de retorno, mais técnicas, mais técnicas, então, eu tinha que saber, estudar a CLT, a convenção, estudar a portaria, 3233, não sei o que, a lei 7102, e outras questões, porque, chega um momento, que se a empresa, não tem um suporte, uma área ali, de um RH, estruturado, para dar esse feedback, para o profissional, quem tem que dar, é quem? o supervisor, o cara que está ali com ele, eu me vi nessa obrigação, cara, de buscar conhecimento, para dar a resposta, era muito perguntável, o supervisor tem o seu, cara que sabe, é, e eu queria, eu queria, eu gostava, e o cliente também, às vezes, está no cliente, aí perguntar, não, mas eu quero que o vigilante, quando você dá um retorno, para ele, não, senhor, o meu cliente, é o seguinte, essa atividade, ela é ilegal, ela fere a lei tal, ela fere a portaria tal, não pode, então foi para superar as dificuldades, que você se deparava, no seu dia a dia, ainda mais, que depois desse período ali, 2008 para cima, começava o que? A vigilância mudar, o custo, tudo que você falou, né, lá atrás, começou a trazer pessoas, mais interessantes, é, e aí, o salário, meio que, passou da casa dos 500, e o posto de vigilância, passou a ser mais caro, que o posto de porteiro, que antes era, bem, meio que parado, então, o cara usava o vigilante, muito na função de porteiro ali, qualquer empresa, tinha um posto de vigilância armado, ou vários postos, exatamente, então, quando o posto de vigilância, deu aquele upgrade, o que que começou? Confusão dos procedimentos, quando não era o porteiro, executando a parte de vigilante, era o vigilante, executando a parte de, de uma outra coisa, conflito, conflito, isso aí, cara, o, interessante disso aí, que você falou, que você buscou conhecimento, eu sempre falo, quando você estuda, corre atrás, você sempre tem que pensar, em facilitar o seu trabalho, exato, porque, quanto mais ferramenta você tiver, mais fácil fica o seu trabalho, né, com certeza, aí você, se tornou coordenador, isso aí, e, e o que que mudou, daí pra frente, aí você viu, que o inimigo era outro, e você começou a ter que trabalhar mais na área da gestão, né, é, complicou, porque você, o cara que é, quando é muito operacional, ele tem uma visão, um, 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 milp, do processo, você está lá fora da base, o tempo todo o cliente, você acaba que vai ficando com foco, só em executar, quando você passa pra uma coordenação, que você tem que planejar a execução, é aquilo que você falou, o inimigo é outro, eu tenho que aprender a dar resultado pra empresa, você tem que mudar a sua visão, né, e quando você muda a visão, muitas das vezes, quem está na ponta, que é os seus coordenados, ele não, não te enxerga mais com, com um olhar de supervisão, de próximo, né, você acaba sendo, talvez, um inimigo, né, mas aí vai muito do tipo de liderança, que você quer exercer, né, então, eu fui prestando atenção nisso, pra eu não ser um, um ditador na gestão, né, ter resultado, mas também puxar a equipe pro meu lado, porque se a equipe não estiver comigo, o resultado vai ser mais difícil. Eu vi isso aí em você, por exemplo, eu sou de uma geração diferente de vocês, mas sou contemporâneo, quando eu cheguei lá, Edirlanda, a gente estava, é, ele estava na escolta, aí tive dois períodos, e você estava na coordenação, isso, e aí, nesse período, quando eu olhava pro Douglas, foi pro coordenador, Delta Oscar, aí você olhava pra ele, vigilante, vigilante, não, depois eu vou contar aqui, eu conto todo o podcast, pra todo convidado, eu vou te contar uma que o vigilante fez com o supervisor, aí, eu falava assim, mas você não deixou a mística morrer, porque você era um coordenador que andava de pistola, da empresa, era um cara que dava treinamento, a oportunidade que você tinha, você botava o uniforme operacional, ia pra dentro, e isso faz diferença, cara, no comando, o exemplo arrasta, falando nisso, pistola de Aracruz vai chegar hoje, cara, eu falava assim, esse bicho é marrento, né, olha, é, carro da empresa, e aí, a primeira oportunidade que eu tive de falar com ele, quebrou, foi a quebra de paradigma ali, porque eu falei, porra, o cara super simples, cara, o cara bacana de conversar, passava, cumprimentava todo mundo, o pessoal da administrativa ali, e, quando eu vi as fotos dos treinamentos, da área florestal, eu falei, porra, esse cara é selva, o cara é, o cara é, maneiro, e aí, não deixava de planejar, não deixava de ter a parte teórica ali, administrativa, estratégica, mas sempre que podia, estava lá na ponta da lança, né. Exato, o início dessa área foi difícil também, que muda, a sua visão de segurança, você sai da selva de pedra, chega lá, não, hoje você vai coordenar uma operação de vigilância florestal, tá. Tinha que saber trocar o chapéu, né. Você, caramba, respira fundo, tá, beleza, vigilância florestal, não, mas isso pode, isso não pode, tá, é armado 24 horas, tem que estar de prontidão 24 horas, o gestor do contrato, que era o cliente, extremamente exigente, e o cara também, caveira também, então tinha que ir pra dentro. E além de coordenar a operação florestal, eu era responsável pela coordenação de segurança, de segurança pessoal, dos VIP, né, dos dignatários lá da empresa, então todo mundo ativava, né, e dividia esse tempo, igual você falou, entre administrar a empresa, que era o preposto da pensadora de serviço, o time de campo e ainda o SP, foi um período de bastante desafio, e assim, muito aprendizado também, né, e tem que queimar neurônio, o cara tem que correr atrás, senão, não ficava tanto tempo no contrato, igual eu fiquei lá, três, quatro anos. Mas você estudou, você se preparou pra isso, né, e você veio de uma época difícil, e você tá falando de superação, você superou a perda do emprego, você superou sair da informalidade pra formalidade, você superou estudar e trabalhar, e ser pai, e ser marido, né, então, você abnegou muitas coisas, né. Pra não ficar o buraco, conta pro Douglas aí, qual é essa história do vigilante chato aí? É o seguinte, cara, esse cara, eu cheguei na empresa, e me tornei supervisor, só que eu não sabia que ele tinha sido supervisor, que ele tava na escolta, ó, ele foi descondenado, foi descondenado lá, e tava lá no céu, filha de uma mãe, desse vigilante, fica o dia todo nesse ar condicionado aí, não faz nada pra render pra empresa, chegava lá pra pegar pistola na sexta-feira, pra ir pro SP, aí chegava lá, aí ele, ó, o guia de trânsito tá aqui, sua documentação passa do SPP, tá aqui, a pistola tá aqui, eu já ia metendo a mão na pistola, ô, guerreiro, dá a volta, e pega, lá por fora, eu olhei, tomou mijada, porra, é essa, esse vigilante maluco tá bom, dê a volta por fora ele, hein, caixão de areia, por favor, tá, é o bicho, fazer isso comigo, que era coordenador, procedimento, é procedimento, chegava, chegava da, 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 da missão, quando tinha operação grande, eu pegava a arma aqui na sede, né, tinha a minha cautelada, aí vinha pegar ali com ele lá, chegava lá, e não, o senhor pode esperar um pouquinho, lá no controlinho, lá, hein, aquela lerdeza de funcionário, público, eu acelerava, o sangue gelado do ar-condicionado, e a gente suando ali fora, eu gosto de procedimento, cara, procedimento é bom, tem que ter procedimento, tinha que ser auditor da ISO, mas aí depois a gente ficou amigo, aí ele parou de me cachear, aí ele ficava me zoando, às vezes eu pegava a arma ali, chegava lá, tinha uma munição de nove, no meio das 380, cara, quase que eu não morri com isso, tinha, tinha, rodava de vez em quando, rodava, já chega e ela já estava lá, você vê que aquela, aquele armamento, olha o assunto, já vai lá para lá, aquele armamento, eu dei uma rajada lá na barriga, ela parou nela, engana, quando eu coelho, eu descobri que era de novo, ela explodiu lá na câmera, misericórdia, rapaz. Ô Douglas, você que começou com vigilante, hoje você é gerente, já passou, além de tudo isso, você ainda é empreendedor, qual o maior desafio, hoje em dia, para o cara crescer nessa área de segurança, começar lá de vigilante e ir para frente? O mercado, ele está um mercado novo, indústria 4.0, meu amigo, o que isso significa? Está tudo digital, e aí eu acho que o desafio do profissional é ele enxergar isso, aquele cara movido a lenha, movido a lenha, aquele cara que não buscou conhecimento, ou até mesmo se digitalizar, meu amigo, ele vai ficar para trás. Tem que ser adequado, para mim não existe posto mais de vigilância, ou de porteiro também, qualquer posto na área de segurança, hoje em dia, o cara tem que ter um tato com alguma coisa tecnológica. Até o registro de ponto, hoje em dia, por biometria, no aparelho smartphone. Exato, então, vamos citar alguns exemplos, central de monitoramento, ele vai mexer com o quê? No mínimo com um computador, um mouse e um teclado, e vai lidar com recursos de tecnologia. Um vigilante que faz, ou um porteiro faz o controle de acesso de uma grande empresa, ele vai lidar no mínimo com um computador, um mouse, um teclado, e um sisteminha ali para fazer algum registro. Entendeu? Um supervisor, a mesma coisa. Então, aquele cara que não foi digitalizado, ele não tem lugar na indústria, no mercado 4.0. É verdade. Então, o maior desafio hoje é o homem se integrar, não é tecnologia se integrar, o homem não, o homem se integrar à tecnologia. porque estamos vivendo um momento que os postos estão sendo substituídos por mão de obra mais econômica ou por tecnologias que eliminam o homem daquela atividade para gerar mais eficiência e economia. Então, o cara hoje que tem um posto, ele tem um desafio, manter o posto. Sim. Se ele não manter o posto, quem entrar no lugar dele, talvez não vai ser a mesma mão de obra. Em qualquer atividade, então. Quando eu era vigilante, eu tinha uma vontade de ser supervisor. Eu detestava ficar ali parado. Eu queria ou ser supervisor ou com o carro forte. Rodar. Sabe de rodar. Tempo passar. Tanto que eu não ligava de ficar em um lugar 24 horas em uma operação, 36 horas. Agora, me largar em um posto para eu ficar 36 horas, não é, amigo? É doído. É doído. E na condição de supervisor, foi a mesma coisa. Quando eu estava mexendo com a operação, já começou a informatizar. A empresa forneceu o BlackBerry. Verdade. Você tinha que redigir e-mail, fazer relatório ali, anexar foto. Já tinha grupo de conversa. Grupo de conversa e tal. Alguns aplicativos que você já rodava ali junto para o cliente. Quando chegava na sede, eu tinha um GESOPER para manipular ali. Eu tinha relatórios, Powerpoint, análise de orçamentária. E quando eu fui virar gestor, coordenador da filial, na Bahia, e aí o que ia acontecer? Eu tinha um orçamento. Eu tinha que trabalhar com base no orçamento. Eu tinha um orçamento de demissão, de contratação, de uniforme, de combustível, de locação de veículo. Enfim, orçamento para tudo. Só as diretrizes para a tomada de decisões ali, né, cara? Exatamente. Tudo é dinheiro, né? Então, aquilo ali também foi um aprendizado. Douglas, você falou um negócio muito interessante, cara, que nós estamos numa era da tecnologia digital e as pessoas têm muitos, eles estão falando de crescimento profissional, muitos estão apego no analógico, o cara não quer aprender. Vou te dar um exemplo. Existe, tem um curso em parceria com a gente, cara, esse curso, ele custa 5 mil reais, que é o curso antiterrorismo, certo? E aí, conversa com o diretor da escola, a gente decidiu de fazer ele, a escola fez ele, em videoaula, para o vigilante, para qualquer civil quiser fazer. E aí, eu entendo que o vigilante já aprendeu a atirar, já sabe dar um rolamento, já sabe algumas coisas. Então, essa parte é a parte teórica, que é a mais importante. Esse curso, ele é caro por quê? Tinha que alugar um hotel, para fazer aquele, o pessoal ali comer alguma coisa, aí ia para um auditório, dava aula ali, o que é aquela aula ali? Teórica. 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 E ali tinha policiais, militares, civis, os policiais investem pesado no treinamento deles, para quê? Para facilitar o dia a dia deles. E a segurança privada tinha que ter essa visão. E aí, você tira toda essa parte aí que você pode tirar e coloca o quê? A teoria, ali, digital. Aí o cara fica, é, mas é online? Cara, a gente está na época. É o conhecimento. Na época da tecnologia, o cara quer andar analógico. Não é o como, é o quê? É o conhecimento, né? Exatamente. A tecnologia, ela veio para facilitar a nossa vida. O certificado é o mesmo. É o mesmo. Não vem escrito, curso online. Não, não vem. Só tira aquelas coisas que encarecem o curso. Mas é exatamente aquilo que eu falei. A mudança de mindset da pessoa, da forma como ela vê as coisas, ainda tem bastante pessoas atrasadas. Ela faz tudo pelo celular hoje. Banco, piques, paga, tal, tudo para o celular. Até a reunião da família. Verdade. Está lá, não sei aonde, tira foto de tudo. Aqui, estou tomando água. Mas na hora do que é o conhecimento dele, ele fica com essa seleção. Né? E é uma seleção desleal. Porque eu vou falar, você vai sair da sua zona de conforto. Vai pegar uma condução ou seu veículo, vai se expor, para ir lá ver um professor que às vezes também está cansado, te aplicar uma aula que não vai ter a qualidade. Quando você faz um online, o professor já está na zona de conforto dele, então ele vai te ensinar. Você não entendeu, volta, não entendeu, volta. Ainda mais com muitas pessoas que não sabem, tem que ir lá até DH, dificuldade de concentração. Se for numa aula presencial, perdeu. Perdeu. Então o estado de espírito do professor ali... É, exato. E aí, aquilo que você falou, né? Foi buscar conhecimento. Aquilo que tem necessidade de ser presencial, pô, beleza. Você me fez lembrar de uma professora, cara, na faculdade. O que ela arrumou? Eu cheguei lá, a paisana, seu uniforme de supervisão, ela achou que eu era militar, né? A coronel. Abaixei meu cordão, saí da camisa. Aí ela olhou pra mim, bota o cordão pra dentro. Olhei pra cara dela, fiz assim, comigo, ela bota o cordão pra dentro. Ela pensou que ela tava no CFO, mano. Não. Eu estou mandando você botar o cordão pra dentro. Não vou colocar o cordão pra dentro. Eu lembro dessa coronel aí. Aí ela, você tá maluco? Eu falei assim, aí eu me liguei. Eu me liguei. Ela tá achando que eu sou, ela tá me confundindo com alguém. Professora, eu não sou militar. Aí ela, hum, sei quem, ficou sem graça. Cara, mas ela me deu uma cacheada, tá? Devia ter me colocado o cordão pra dentro. Talvez foi nesse dia que ela foi falar lá alguma coisa de uniforme. Ela falou, farda não, né? É uniforme, que farda é só... Mas a coisa tá tão mudada, cara. Você passa na rua, tem muito hoje de operação presença, né? Aí você vê a VTR da militar na entrada de um bairro, ou eles estão dentro do carro, não há nada com o outro. Ou um fora e um no WhatsApp, sentado no... Exato, mas no tocante é o WhatsApp. E aí o vigilante patrimonial, ele quer copiar mesmo a postura, só que ele esquece de uma coisa. O policial não é o fator surpresa. Hum, hum. É ostensivo. Ele é ostensivo. É ostensivo. O vigilante, quando ele for tomar uma abordagem, vai ser fator surpresa. Outra coisa, é um privado que tá pagando ele. É. O privado quer resultado, meu amigo. Então, não tem essa de ler livro, ler Bíblia, ler, estudar durante o pôr de trabalho. Se chega no pôr de trabalho, tá lá o cara... Você vê que o cara tá estudando, ou lendo um livro. Falando da prestação de serviço, o vigilante, ele tem que buscar novos cursos e se qualificar. Se aprimorar tecnologicamente falando, o seu currículo, é porque prestação de serviço, igual você comentou aqui, que você começou num posto, foi pra outro, foi pra outro, foi pra outro, aí foi parar até na selva lá, na área florestal. O cara hoje, na prestação de serviço, como sempre, ele pode cair dentro de uma sala de controle. Exato. E aí? Vai fazer o quê? O cara não sabe. Ah, não sei. Eu já... É... Tive a experiência desagradável de ter que solicitar a substituição do vigilante porque ele não sabia mexer no computador. E eu vou falar pra você. Hoje, que ele tá falando dos maiores desafios pro cara crescer, um dos maiores desafios é você fechar os ouvidos pra aquelas pessoas que não querem crescer e não querem que ninguém cresça também. Você escuta o diário. Eu passei por isso. quando eu fui promovido, fui convidado e os meus colegas, vários que eu conversava, eu falava assim, rapaz, vai não, cara. Olha lá, é mais fácil a porta pra ser mandado embora. No ar-condicionado. Caxeando o supervisor. Aí eu falei, não, cara, eu vou. E fui. Fui promovido várias vezes. Hoje, né, passei por um processo de crescimento profissional. E se eu tivesse escutado as pessoas que falavam pra mim não ir? Hoje você vai... Eu passo por isso direto, que eu posto na internet lá algum curso. Aí eu venho e falo, não vale a pena fazer esses cursos, não. O cara nunca fez. Nunca fez. Ele não vale a pena pra ele estudar, cara. Eu acho que qualquer coisa que você lê, que você busca um conhecimento, vale a pena. Ele não fez e tá querendo incentivar. Já que eu não fiz, que ninguém faz. Então, se você fecha os ouvidos pra esses caras, você já tá um passo lá na frente. Porque tem muito cara. que ele não quer se desenvolver. E se você for desenvolver, ele vai querer te segurar pra você não ir também, porque ele não quer ficar pra trás. Lógico. Teve um... Depois que você começa a entrar no digital e se expor, que é o nosso caso, aí você posta um conteúdo, o cara não sabe o que é, não é nada, olha lá, às vezes eu entro, né? Mas eu tava com cuidado de responder cada um, mas agora é tantos. Então, muitos vão lá dar um joinha, mas os caras... Isso é mentira. Foi um negócio lá que o Rogério falou lá do ganho da empresa, a parte que fica pra empresa, né? Ele não ouviu o conteúdo lá, do corte ali, ele não... Aquilo ali chama atenção pra ele ver o que... o que tem dentro da empresa pra chegar no custo final do vigilante. Não, mas o posto... Eu já vi a nota, 30 mil, não sobra só isso, aí o cara falou lá, não, vocês são mentirôs. O cara falou, o cara falou, vocês são mentirôs. Eu falei, cara... Nem sabe. O cara não sabe, eu trabalho com isso. Nunca pegou uma planilha de custo. Nunca pegou uma planilha. Ele vai pelo que ele acha que é, não faz sentido. Ele acha, não faz. Ele não sabe o que que tá por trás da nota, quais são os impostos e tal. Na verdade, ele até sabe, porque passa na televisão, custo da combustível, quantos porcento é a SMS, quantos porcento fica pro governo, quanto que sobra pra Petrobras, quanto que sobra lá pro... pro cara que investiu dentro da Petrobras, entendeu? Então, o cara, ele usa a ignorância dele pra mostrar pra outras pessoas. Só que... Eu lembro, você falou um negócio aí, quando eu fui... saí da área de segurança privada e fui pra área de segurança empresarial, quando eu fui lá pra... pro outro lado da mesa, eu virei o contratante, e aí que eu me deparei com uma situação que eu precisava entender de uma parte da segurança que era a prevenção de perdas. Cara, não tinha conteúdo fácil, não. Aí eu fui fazer o quê? Um curso online. Isso aí. Ó, curso online pra aprender o que era prevenção de perda, porque eu tinha que fazer o quê? Capacitar meus fiscais de loja, meu amigo. E eu tava tendo perda no CD. Eu trabalhava com o pessoal lá de varejo, então eu tive que me reaprender. Eu já saí, não era só o vigilante, porteiro, CFTV. Adequar, né, Douglas? Eu tive que adequar o meu conhecimento. Aí fui buscar, fui fazer ali, buscar conhecimento e tal. E continua estudando, né, Douglas? Ainda. Eu fiz certificação... Nas duas semanas antes do Natal, eu tava fazendo certificação online. Online. Hoje em dia, esse é a realidade. É o que há. Não é nem o futuro mais, é a realidade. É o que há. É o que há. E tem cara que é tão ignorante, Douglas, que ele usa o currículo dele pra te agredir. Foi muito engraçado, cara. Ontem eu postei essa parceria que eu fiz do curso antiterrorismo. Ah, o cara... KKKKK. Botou um KKK, não quer dizer nada, né? O Olavo de Carvalho falou que risada é resposta de puta, né? O cara... KKKKK. Aí, beleza. Aí, depois ele botou lá, é... Eu sou formado e não sei o quê, pós-graduado e não sei o quê. Esses cursos não valem nada. Aí eu fui e respondi, que bom, cara. Parabéns pra você. Deus te abençoe. Você prospere cada vez mais. Depois o cara foi e apagou o comentário dele. Porque, cara, o que tem a ver você ser pós-graduado em alguma coisa? Isso te dá legitimidade pra você desqualificar alguma coisa? E você vendeu em algum momento que o curso era superior ou... Uma vez eu ouvi um cara comentando lá, tá? O curso livre pra te dar um conhecimento é o quê? Igual eu tenho um curso de proteção de autoridades, testemunhas, pelo CATE lá no Marcos do Val. Fiz um curso lá em São Paulo, que era proteção de dignatários, lá cinco meses, caveira, comendo galinha, aquele negócio de queda de avião e tal. Aquele curso não tinha valor nenhum, não é curso superior nem nada, é um curso tático que eu queria aprender, porque eu fazia segurança de dignatários, eu queria estar preparado. Caso você se encontrasse numa situação daquela? Exato, eu voava de avião com VIP, de carro, ia pra mata levar os caras lá pra visitar a floresta, eu tinha que treinar a minha equipe, saber instruir, já que eu era coordenador, liderança, eu tinha que saber falar pro cara, o cara não, eu sei fazer direção tática, direção invasiva, combate a incêndio, salvamento de vítima, as formações pra proteger uma autoridade, quando vinha lá dentro da... Um planejamento tático estratégico. Um planejamento de fazer lá o mosca, a cobertura, os caras, desembarque tático, na hora de fuga, estacionamento. Então, eu tive que aprender. No curso de SP, você não vai aprender isso. Não aprende. A informação vai fazer o basicão. Na verdade, te certifica pra você executar a função, agora a diferença do profissional tá no que ele busca ao longo da carreira dele. Mas isso é o policial, o policial que se informa lá no soldado lá. No CFA lá. Mas, meu, acabou. Conheço caras aí que tem 10 anos que não dão um disparo. A culpa é da corporação? Não, pô. A culpa é dele. A culpa é dele, porque se ele quer ser bom, cara, faz um extra, faz alguma coisa e investe nele. Vai lá no estande de tiro, tem um monte de estande aí, não sei até quando, mas ainda tem. Entendeu? Ele tem acesso à arma, ele tem acesso à munição. Meu amigo, vai pro estande, vai atirar, vai conhecer a arma. Existem profissionais de segurança pública que não conhecem a arma dele. Exatamente. Não sabe desmontar. O cara não sabe desmontar a arma, quando desmonta não funciona, não sabe se tá funcionando. Eu falo porque, na época de gestor empresarial, um policial foi na loja, usou o banheiro, foi embora, esqueceu a arma dentro do banheiro. Aí me chamaram lá, a arma tava lá, recolhi a arma, levei pra sala de segurança, desmuniciei a arma, eu falei, essa arma não funciona não. cara, tava em estado, deplorava a pistola do policial. Nunca viu a manutenção. Vamos buscar, ele achou que tinha perdido em Campo Grande, a arma foi achada em vitória. Ele perdeu, e falou assim, essa porra não funciona mesmo. É, mas pô, aí o cara, um profissional de segurança privada, ele ainda tá na vantagem, que de cada dois anos ele faz uma reciclagem, e o cara se sente obrigado, acha ruim, recebe, a empresa tem um custo gigantesco. Alguns lugares não recebe não, mas aqui ainda recebe. Entendeu? É, mas pô, a empresa é obrigada da refeição, ele recebe a escala dele lá, não é uma folga, não é uma folga. E ainda tem profissionais, que a empresa tem que ficar implorando, às vezes até punindo, pra ele arrumar a documentação, pra ir lá no dia. Já passei por isso, o cara não entrega a documentação, vai vencer. Trabalhei na empresa que eu agia com rigor, meu amigo, tá marcado, e cadê? Não chegou, punição. Não vai reciclar, não recicla. JC, pode trabalhar. Já tá cheio isso aí. É. Dá vaga pra quem quer. É algo senequanom, pra ele poder exercer a função dele ali. Exato. Se não tem, é JC, não tem o que fazer, né? Exato. Cara, e as coisas estão tão fáceis hoje em dia, né? A informação tá aqui, na descrição do vídeo aqui, por exemplo, tem curso gratuito, tem e-book gratuito, tem várias coisas. Esse próprio podcast aqui, quando eu entrei na área de segurança, eu não tive esse tipo de informação. Tipo assim, olhar pra frente e falar assim, cara, vai encontrar dificuldades, mas eu consigo vencê-las. Olha aí, os caras conseguiram. Quem fez isso? Hoje tem vários canais, vários personagens. Você escuta um pouco. Antigamente, eu entrava na empresa de segurança e eu gostava de ficar olhando assim, até falei com o Rogério, olhava os caras do comercial, olhava o gerente, olhava e falei, tentava imaginar qual o caminho que esses caras seguiram pra chegar até ali. Porque eu queria chegar, cara. Eu não queria ficar naquela função ali pra sempre, eu queria crescer na área que eu gosto. E eu ficava imaginando, como é que esse gerente chegou a gerente, tem que fazer o quê? Aí eu pesquisava, não, esse cara não tem, naquela época não precisava, não tinha curso superior. Específico. Ele só era bom naquilo que ele fazia e foi crescendo. A área de segurança privada, ela é tão especial pra mim, quando eu vejo aí no mercado de trabalho, caras que foram pra área da administração e vieram administrar segurança privada, eles tiveram que fazer o caminho inverso que nós fizemos. Exatamente. Eles tiveram que descer, fazer coisa de vigilante, fazer coisa de vigilante, entender como é que as coisas funcionam e tudo. no nosso caso, no seu caso, já estava no seu sangue ali, no seu DNA, já subiu, vencendo e tal. Então, o valor de um profissional desse que cresceu, que venceu, que se continua buscando, se qualificando, é muito maior no mercado de trabalho. Vivência, conhecimento. Conhecimento. E aí, cara, é o que você falou, não para nunca. O médico para de estudar? Não para. O engenheiro para de estudar? É norma, muda todo dia. um advogado para de estudar? Um juiz nunca para de estudar? Nossa, a lei hoje em dia é o que mais muda, né? É, um monte. E aí, você se depara com a seguinte situação. Hoje, o mercado está tendenciando para o quê? Para a tecnologia, virtualização das coisas, processos. Eu tive que me movimentar. Eu também estava incomodado quando eu era gerente operacional. Eu também estava incomodado. vendo a área estagnada muito pelo profissional. A área da vigilância, ela é estagnada, escolta. O que mudou na escolta de lá para cá? A não ser alguns equipamentos. O modo operante, não é o mesmo? É a mesma coisa. O transporte de valores, mudou alguma coisa? Agora você vê umas carretas que transportam outros tipos de valores que no nosso estado não vimos. mas eu fiz um benchmark lá em São Paulo. Eu rodei umas empresas lá e eu vi as transportadoras transportando os negócios. Hoje passa aqui no estado, mas por trânsito, né? Não, até a empresa que eu trabalhei de transporte de valores, tinha a carreta dela que passava, que vinha aqui, carregava muito celular. Isso. Espírito Santo é portuário. Eles vinham buscar o celular aqui. Aí você vai numa reunião com um cliente de uma multinacional. Eu na gerente operacional fui na visita técnica, com o pessoal do comercial. Aí o cara, não, beleza, de preço a gente debate, meu compro é esse contato. Tirou a bola do comercial, virou pra mim, tá. E aí, gestor, começou a falar de armamento. Limitado também. Vai fazer o quê? Na área de vigilância. Não tem o que falar. Não, arma de analisação, munição reserva, documentação, que tal, linha de trânsito, é assim que funciona, é depois do contrato. Tá, e tecnologia. O que você trabalha de tecnologia? O que você estende de tecnologia? Meu amigo, é multinacional. Vai falar, não, tem um alarme lá, câmera. Tá, é amplo. Câmera é amplo. Aí eu comecei a, como eu já estava estudado, né, um pouco, eu vi que ali era a deixa. Falei, ó, meu amigo, eu tenho que mudar o meu, meu perfil técnico. Eu tenho que buscar aquilo que eu não sei, o que o cara ali me perguntou não era o basicão, ele queria saber mais. Ele queria algo diferente. Aí eu falei, vou estudar esse trem. Comecei a fazer certificações. Ou até tinha experimentado, tinha visto em algum lugar, alguma coisa, né? É, hoje acontece muito, você vai para o cliente, você dita para ele o que ele precisa. Lógico, eu sou especialista em segurança, então eu tenho que dar para ele um leque de situações. Começa com o porteiro ou começa invertido, começa com a câmera, com a larga e termina com o vigilante, com a escolta, com a segurança pessoal para os donos da empresa, para os empresários ali, para os executivos. Então eu tenho que entender de tudo na segurança para conseguir garantir ou fornecer soluções de segurança para determinar o cliente. E esse leque foi construído há uns anos. Tem gente que o resultado, a maioria das vezes, não pode ser financeiro. Tem cara, não, vou estudar aquilo ali e vou ter retenho financeiro, retorno financeiro. Você não tem que pensar nisso. Eu sempre penso em facilitar o meu trabalho. Eu vou estudar isso aqui para facilitar o meu trabalho. Por que a gente fazia vários cursos de liderança e tudo mais quando a gente trabalha com a supervisão? Para facilitar o nosso trabalho. Fica muito mais fácil. você é menos penoso. Quando você não sabe, você sofre. Quando você sabe, você já chega lá, você sabe o que vai fazer. Vamos fazer isso, isso, isso e aquilo. Pronto, resolvido o problema. Agora, quando você não sabe, você sofre. Visitando o projeto de segurança integrada que o Douglas gestou, cara, a visão ali é atender o cliente nas diversas particularidades dele. Fazer a retenção do cliente. O cliente tem aqueles altos e baixos financeiros ali. ele pode pagar um nível de segurança. Ele não pode pagar, qual é a outra solução que você tem? E você vai atendendo. Ou eu tenho um problema e eu não quero me expor. Eu tenho um problema que eu não consigo resolver. Se você botar um homem lá, vai ser caro, mas vai ser ineficaz, porque eu quero pegar o problema. Então, o que eu vou usar? Tecnologia. E aí, você tem que dar o remédio conforme a doença. É doença. Segurança é investimento. Fantástico lá, cara. E se o cara, hoje, quando a gente vai abrir o leque da segurança, é muito gigante. E aí, você que está lá na frente numa gestão de marinha integrada, que é o meu caso, e aí você vê que, ó, vou dizer que eu aprendi tudo que é da vigilância, mas aquilo que eu consigo vender, eu sou especialista. Então, sou especialista na área de vigilância, entendo do negócio, aí, da tecnologia. Nunca vou chegar nesse nível de especialista, porque é uma área... Está em desenvolvimento, né? Desenvolvimento constante. E você já sai da área dos recursos tecnológicos de segurança e começa a ir para o mundo cibernético. porque a segurança depende dessa segurança também, da segurança virtual, porque é o que está atacando agora. Uma coisa compõe a outra. O problema é mais virtual do que é físico. Sim. O que tem de tentativa de ataque para tirar uma empresa online, uma empresa de segurança do ar, meu amigo, não é brincadeira. E às vezes você está com um sistema lá num cliente e o cliente está contando que ele está funcionando, né? Que está gravando, que vai tocar... Mas se você receber um ataque hacker ali, pelo sistema que você implementou no cliente, o seu cliente vai ser atacado. Olha. Entendeu? E o prejuízo é muito pior do que um bandido entrar lá dentro e furtar um computador ou alguma coisa. Se o cara botar inoperante a operação do cliente lá, lascou... É, tirou a operação um complexo logístico lá. Se você não puder emitir a nota, não sai nada, não entra nada. Já era. A tecnologia é igual o universo, né? Está em constante expansão. Só vai... Não tem como se acompanhar, cara. Não tem... A gente está falando de BlackBerry. Olha o que está na mesa aqui hoje em dia, né? Cara, quando eu vi aquele BlackBerry, eu falei, cara, essa coisa é espetacular, cara. E a gente pegava, a gente fazia... Hoje tem grupo no WhatsApp, a gente fazia grupo no BlackBerry, que era do sistema do BlackBerry. BlackBerry Message. Hoje está obsoleto, mas era uma ferramenta naquela época à frente do tempo dela. Tinha até emoji, não tinha? Tinha. Ela, eu nem lembro mais, ela era a frente do tempo dela, né? Era, com certeza. Aí chegou o iPhone, chegou o Android e ferrou com... Tinha o... O BlackBerry tinha o teclado QWERTY, né? Era bonito você pegar o tecladinho, a bolinha, a pontinha do dedinho, o cursorzinho ali, né? Esse cara era o cara que eu mais via no BlackBerry, esse que ia digitando. Eu tinha lá, o gerentor lá, Donato, dirigia, ele era o único. Ele dirigia... Rapaz, dirigia? Eu nunca vi um preso que tinha tanto e-mail igual aquela, viu? Era muito e-mail e ele... Ô, Douglas, cara... Eu já respondi e-mail pilotando moto, cara. Sem sacanagem. E as multas no telefone? Nossa senhora! Até na televisão eu já saí, já... Você botou em cima da calçada? Parei pra responder e-mail lá, passou a emissora de TV lá, é... Motorista sem noção. Rapaz... Tirou a foto... E a gente prestava serviço pra emissora. Olha quem chegou aqui. Olha aqui, o supervisor. Nossa calçada. Cumprimento o cara ainda, vai lá e... Fui desgramado, rapaz. Depois eu fiz o SP dele ainda nas manifestações lá. Eu lembro, cara. Que época. Você não chegou a pegar as manifestações não, né? 2013? Rapaz, foi 2013 mesmo. 2013 eu já tinha saído. Eu estava empresarial, né? Eu estava aí... Pegou a manifestação, mas... Peguei muito problema. Cara, ele não sendo de vitória, você deve ter feito muita coisa ali, ruim ali, né, cara? Quantas mangueiras de incêndio nós não preparamos pra fazer um combate... Plano de contingência tinha que estar fiadinho, né? E você vê que voltamos atrás. Tudo de novo, né? O que está naquela época. Muita manifestação. Exato. Nessa época que você foi pra área empresarial, como tomador de serviço, foi em que ano? 2012. É, 2012... Minha última operação na floresta foi a Operação Lei Órden, lá na Bahia, em setembro de 2011. Aí eu fiz essa operação lá em setembro. Novembro... Eu saí, comecei dia... 22 de dezembro de 2011, eu comecei no grupo da Adalto ali. Como é que você foi parar, Douglas, lá na Segurança Florestal? Como é que foi esse processo? Você saiu daqui, foi pra lá? Você saiu daqui já, você já era coordenador aqui? Foi coordenador? Como é que foi? Eu era coordenador ainda não. Eu era G6 ainda. Belo domingo, rodando os postos. Ele tinha tido uma reunião antes, eu sei que... Eu fui meio rebelde lá na reunião, a gente tava impondo aí, né, o nosso... Nossa forma de trabalhar, né, naquela época. Aí quando foi um domingo, o gerente me ligou. Aí você me encontra aqui em tal lugar? Eu falei, caramba, o que é esse cara aqui comigo hoje? Domingo? Plantão? Pô, caramba. Eu tava de plantão, né? Você era 5x2? É, aí fazia aquele plantão no final de semana. Aí cheguei lá, ele com a família dele, e deixou eles lá no carro e veio até mim. Falei, rapaz, é o seguinte, tem uma notícia boa. Desculpa, mas é o seguinte, eu falei, qual notícia boa? Não, uma é que tem uma proposta de promoção pra você. Eu, pô, que legal! E a mãe é que é lá na floresta pra cuidar da área dos índios. Meu Deus do céu. Rapaz, na hora. Nós vamos ter que mudar. Ah, não, vou falar com a mulher lá. E eu morava num puxadinho na casa da sogra. Tava doido pra... Quando eu cheguei lá, a mulher tava tendo um ADR lá com a mãe dela lá. Eu falei, é, hoje? Caiu como uma luva. Eu falei, ó, nós vamos embora. Hã? Vamos embora. Vamos pra Aracruz. Cuidar da área dos índios. Aí na outra semana, tava de folga, coloquei a mulher na motinha, fui lá mostrar onde ia ser e ali começou. Foi de moto? De moto. Mostrar... Antes de mudar, eu fiquei no bate e volta ainda. Fazia 24 horas de escala lá e vinha pra... pra Vila Velha, de moto. Quantas madrugadas eu vinha embora e o frio do caramba. Ia longe, hein? Longe. Pesquei várias vezes de moto. E aquela área ali, hostil, tá? Hostil, cansado. E... E aí ia começar aquela operação de... Teve aquela área ali em Aracruz que era dos índios, né? Teve um taque ali, em termos de ajuste de conduta, que a Aracruz Celosi tava entregando aquela terra pros índios, porém a terra vazia, sem a madeira. E aí ela... O acordo era a colheita, vinha com o máximo possível de operações ali pra recolher aquela madeira. Tinha uns 11 mil hectares. Eu não lembro o tamanho da área, mas eu sei que... Era madeira com força. Era, muita madeira. E aquela operação já existia da nossa empresa. Madeira pra dar com pau. Só que o coordenador lá foi promovido a gerente na filial da Bahia e ficou vago ali. Aí a gente sobrou pro Delta Roça. Quando eu cheguei lá no primeiro dia de operação, foi muito engraçado, né? Aí o... eu querendo mostrar serviço, eu só com o mapa florestal, ainda... Juvenil ainda. Aí chegou a primeira máquina, né? Aquela que pega a árvore assim, corta e... Já vi, muito massa. Já tira a casca da... Aí eu fiquei assim, olhando a máquina e tal, aí o pessoal foi rodar. Paz, aí me passaram rádio, cara, que tinha que ir numa região lá. Eu quis ir sozinho. Aí entrei de mata dentro com a VTR. Rapaz, você não se perdeu, não? Não, sim, demorei horas pra sair da mata. Hoje tem GPS, né? Mas naquela época... Não tinha nada, não, amigo. Não tinha nada. Rapaz, eu ia falar que aquela estrada de Aracruz é gratificante, mas esse monte de viagem você deu, acho que nem... Você já tava enjoado de ver aquela estradinha, que é uma estradinha bonita, né? Porque dentro da área florestal, tudo é igual, né? Tudo é igual. Aí perdia... Cara, o eucalipto, você se perde assim... Eu já entrei naquelas matas lá várias vezes. Aí demorei a aprender ali. Quando eu fui pra Bahia, que é maior ainda... Imagina. Só que Bahia ainda tinha um rastreador, aí eu passava o rádio pra central, pedia minha localização, né? E fui aprendendo. Aí eu aprendi só assim. Eles vão falando, tá quente. Aí você começa a olhar. Aí você tem uns mapas, você começa a olhar. Tem os piquetes, né? Talhão, área. Ah, tô aqui. Tinha tubulação da Petrobras? Depois. Aí você veio depois. Aqui tem. Nesses eucalipto aqui de Nova Almeida. Aí você pega a linha e vai. Localizava por eles. Não sei se você já entrou. Aí eles têm uns tobogãs assim, ó, de tubulação. Aí a gente fala, nós estamos no terceiro tobogã. Cara, você some ali pra dentro. Vai até a Bahia. Some, some, some. Vai embora. A empresa pegou a vigilância de um eixo ali. O comercial pegou. Aí ficava a equipe ali fazendo vigilância daquela frente que tava fazendo aquele encanamento ali. Inclusive, tem um amigo meu que tá perdido lá tem 25 anos. Esse cara zoando. Conta pra gente aí uma ocorrência pesada que rolou lá. Boa. Tiveram várias, mas vamos desenrolar aí. Eu acho que... Conta aquela picareta que o cara deu na cabeça do outro lá. Mentira. Já inventou a mentira aqui pra dar continuidade. Lembrando, não, mas vou contar uma. Não, cara. Teve uma que eu perdi o vigilante. Logo eu cheguei lá. É mesmo, não lembrava disso. Depois que eu saí da empresa, eu não acompanhei o inquérito, mas até então era... A equipe do nada, passaram o rádio lá, foi que tinha um carro batido lá. Tinha um carro todo destroçado, os dois caras lá dentro. Será que foram tirados da estrada? Eu acho que eles estavam perseguindo um trator e o trator passou em cima do... Nossa, cara. Do VTR. Ali foi impactante. Você vai lá ver um cara novaço. Depois você ir na casa do cara, a família dele lá, né? O filhinho de ser nascido e tal. E você é o preposto da empresa. Aí acaba... Que o familiar acaba criando um ódio de você. É um sentimento meio ruim. Fica buscando um culpado, né, cara? É. Mas teve uma lá, uma legítima defesa, que gerou uma polêmica, o vigilante, né? Eles estavam fazendo a abordagem, um pessoal que estava roubando madeira ali, furtando. E aí o pessoal partiu para cima dos vigilantes. O vigilante, naquela ancha de se defender, disparou a arma. Depois da investigação, fizeram até reconstituição, exumação do cadáver do cara, para provar que o vigilante foi em legítima defesa, mas, na verdade, foi um tiro acidental. Ele estava caindo em um barranquinho e ele disparou a arma. Uma arma... O cara estava em cima dele com a motocerpa, partiu ali no meio, ele disparou a arma. Aí o tiro pegou no olho e saiu na nuca. Um tiro acidental que salvou a vida dele. Salvou a vida dele. Mas aquele dia ali, meu amigo, gerou problema, hein? Imagino. Gerou um problemão. Tivemos que tirar uma mega operação da contratante, dentro da floresta. Operação que demora dias, imagina. Tivemos que tirar em horas. Dias. O cara vai e coloca o módulo, desembarca as máquinas. E aí... São várias áreas, né? Tivemos que desmobilizar tudo. Não podia entrar a vigilância, senão... Por quê? Medo de... Para preservar a área ou medo de... De represágio. De represágio. Deve dar hora lá. Se fazer uma apreensão dessa, já começava... A comoção, né? É, porque as comunidades em volta lá são todas... Eram todas envolvidas com furto de madeira. Tanto para fazer carvão, tanto para vender a madeira, né? Então alimentava a fonte de renda ali. A fonte de renda era a inspeção. Então quando você pegava um negócio desse, se você não fosse lá logo e tirar, na marra, ou junto com a polícia, ou a própria vigilância conduzindo... Dava ruim. Você perdia lá, meu amigo. Te matava lá ou eles tomavam na... Na mão grande mesmo, a força. E mesmo você é armado. Você vai começar a fazer com a multidão. Não tem o que fazer. Entendeu? E nesse dia, os vigilantes, na hora que balearam o cara, na ânsia de sair lá, em fuga, que foram os caras atrás de moto, rodaram com a VTR e foram abraçar uma árvore lá. Aí os caras tiveram que fugir a pé. Aí ficaram sumidos na mata. Até que conseguiram resgatar os caras. Achamos que ele estava morto, né? E aí aquele processo todo de entregar arma na delegacia, entregar tudo, motosserro, VTR e toda a sua... Tentaram socorrer o cara, né? Colocaram o carro no carro. Pegaram uma ambulância lá da segurança da... Segurança do trabalho, que fica lá nos módulos de colheita. Colocaram o cara, mas já estava morto. Mas você deve... Até a ambulância da ANS bateu num buraco lá, o computador desligou da ambulância, desligou lá, mas o cara já estava... Já tinha vindo a óbito. O meliante. É, meu amigo, não é fácil, não. Ficou vários dias sem poder entrar uma equipe de ronda dentro da floresta. E depois que entrou, foi eu que fui lá entrar e conversar com a comunidade. E ainda tem vigilante que acha que não precisa se preparar talvez para um curso desse de antiterrorismo, para um curso de combate florestal. Passamos aí um problema, apesar que as escolas, acredito que os governantes terão que investir em segurança nas escolas. É, meu amigo. Você viu o que aconteceu, o ataque ali em Aracruz. Minha filha estudou naquela escola. Não a que mostrou na televisão, aquela ali era onde era o Darwin. Eu vi que a porta era aberta, aquilo ali sempre foi assim. Sim. Eu questionei que lá tinha um porteiro, mas se tivesse um controle de acesso eletrônico, não entrava. Se tivesse um vigilante, não entrava. O cara, atento, lógico, senão ele ia tomar um tiro. Mas imagina que se tivesse uma segurança mínima naquela escola, não tinha nada, poderia ter salvado a vida daquele aluno que foi baleado ali. E lá na outra escola, na pública, que o negócio foi mais grave ainda, você imagina um profissional de segurança ali. O que ele ia fazer? Se ia brigar. Se ele estiver preparado, ele iria conseguir conter a injusta agressão. Agora, também, se ele estiver despreparado, poderia ser catastrófico também. Exatamente. Uma troca de tiro. Aquele, o menor lá que atacou, ele deu, quando eu vi o vídeo, eu não imaginava que era uma criança, um adolescente. Imaginava que era alguém preparado, que ele deu uma andada ali. Ele fez uma progressão tática. O cara fez uma progressão. Falei, cara, como? Ele foi andando e disparando uma arma daquela de difícil, uma arma pesada, arma com recuo e tal, está dando tiro. Falei, cara, que cara é esse? Que negócio é esse? Já fica assim. E se o vigilante talvez visse aquilo ali e se acovardasse, ou na troca de tiro ali tivessem outras pessoas. Então, ele ia ter que saber ter uma administração do risco ali, o cara ter que pensar como ele vai reagir. Então, eu acho que não é só colocar o vigilante lá na escola, não. Se for colocar o cara lá, boca aberta lá, pode ser pior. Imagina que um nóia toma uma arma de um vigilante, um drogado. numa hora de recreio ou uma troca de tiro na hora do recreio, entendeu? Tem que ter vigilância? Tem que ter vigilância. E armada? Penso eu que tem que ser armada. Aí tem que ter tecnologia, botão de pânico ligado junto com a polícia. Treinamento. Treinamento. Sistema de câmeras, identificação facial, várias coisas ali para ajudar. Ah, escola, qualquer um pulo muro na escola, mesmo em cerca elétrica, a escola tem que ser protegida. Tem sim. Você coloca o seu filho ali, cara, para ele aprender. Ele não tem que estar preocupado. Está todo mundo focado em dar aula ou os alunos prestando atenção no professor. Ninguém está prestando atenção em nada que está acontecendo ao redor. Todo mundo vulnerável. Então, ali tem que ser uma caixa forte, tem que ter uma vigilância, um controle de acesso. Tem que ser fechado. lembro-se que lá na escola não pode entrar mal. Lembro-se quando a gente tinha a supervisão naquela escola privada, lá em Vila Velha e também lá no Leonardo da Vinci, que para entrar lá às vezes a gente ia fardado, ostensivo, a diretora achava ruim, que não podia, que ia ofender. Meu amigo, nós estamos na era que não tem essa questão de ofensa não, meu amigo. Era agressivo. Então, a vigilância tinha que ficar lá fora. Quando fosse entrar lá tinha que guardar a arma, tinha que ter negócio todo. Esse posto aí, a cliente não queria nem tonfa. É. Até o dia que o cara quebrou uma garrafa de bebida, um bicho doido lá, que é perto de um ponto de tráfico de droga ali, perto do terminal de Vila Velha, e foi para cima do vigilante. Se não fosse um vigilante muito bom, tinha dado ruim, tá? É isso aí. Galera, vamos chegar ao final do nosso podcast. Douglas, muito obrigado pela sua participação. É muita resenha. Muita história para contar aí. Douglas vai voltar aí com a biografia. Mas vamos fazer uma entrevista mais para frente com o Ize para falar do projeto Ize aí, né? Beleza. Instituto de Segurança Integrada. Integrada. É isso aí. E é isso aí. Muito obrigado, Douglas, pela sua participação. Valeu, pessoal. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dê o seu like aí, aproveite aqui na descrição os materiais gratuitos que eu deixei para você. Então, vamos ficando por aqui. A você deixamos o nosso forte abraço. Fui! Até a próxima! Sabe qual é o profissional que faz toda a diferença no mercado de segurança privada? É o profissional que tem especialização em liderança. Porque todo vigilante, ele é um líder. Muitas vezes, é você, vigilante, que vai ter que dar orientações. E ter um curso de liderança e técnicas operacionais faz toda a diferença nesse mercado. E para te ajudar, hoje eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. De 247, você vai pagar apenas 47 reais. Esse curso no seu currículo vai fazer toda a diferença na hora de você disputar uma vaga de emprego. Vai te ajudar a chamar a atenção da empresa para te contratar. Porque toda empresa precisa de um líder. Com esse curso, vai facilitar para a empresa te escolher. você vai poder ser um vigilante líder, um chefe de equipe, um encarregado, um inspetor. Várias possibilidades para você que faz esse curso. Então, aproveita. Agora, entre no link que eu vou deixar na descrição aqui. Você vai levar o curso Liderança e Técnicas Operacionais de 247 por apenas 47. Mas esse valor, eu não consigo deixar por muito tempo. Se você chegou atrasado, clicou no link e o valor aumentou, eu não me responsabilizo mais, ok? É por tempo limitado, são poucas vagas. Então, clique no link, aproveita essa oportunidade que eu estou te dando agora.